A divisão de narcóticos da Polícia Civil foi para as ruas ontem numa operação e conseguiu apreender muita droga. Segunda do dia, uma nós mostramos ao vivo aqui no BG, mostramos a apreensão de droga, que foi inclusive a Nibiporão, casal com um filhinho de 4 anos de idade. 4 anos de idade que foi levado para o Conselho Tutelar. Tinha de tudo, tá? Maconha, cocaína, crack, arma de fogo, uma pistola, munição, o caderninho da contabilidade do tráfico, maquininha de débito e crédito e teve outro bote certeiro. Dessa vez, no Alexandre Urbanas, na Zona Leste. Um homem chegou a ser preso, vamos ver. Uma mesa cheia, vários sacos com cocaína e rachixe apreendidos pela DENARC, a Divisão Estadual de Narcóticos. Liquidificadores e balanças eram usados para processar e pesar a droga que depois era vendida. Os policiais também encontraram munição de pistola e várias prensas com símbolos utilizados pelos traficantes para identificar as substâncias. Esse foi o saldo da última operação realizada no conjunto Alexandre Urbanas, na Zona Leste de Londrina. A Polícia Militar já fez várias apreensões, prisões em flagrantes ali, cerca de 30 prisões foram feitas pelas equipes da Polícia Militar. E nós recebemos uma informação que essa casa, da Orlando Siste, era o local onde eles denominam como guarda-roupa. Ou seja, o local onde ficam guardadas as drogas, onde elas são fracionadas, embaladas, para serem distribuídas e abastecer os pontos de tráfego de drogas. Na casa, foram apreendidas 170 gramas de rachixe e mais de 10 quilos de cocaína. Uma parte da droga é pura e seria misturada com outras substâncias químicas para render mais. Eles pegam um tablete, um quilo, meio quilo, e misturam. Eles até falam que existe uma mistura ali que parece um confete, alguma coisa, para misturar e ela parecer a droga tipo escama, que é de maior valor e pura. Depois de misturada, essa droga é prensada e revendida. Em outras investigações nossas, nós já fizemos esse mesmo tipo de apreensão de prensa, de material, tudo isso para que eles possam batizar a droga pura e, com isso, obviamente, ganhar mais lucro. O delegado também conta que a apreensão foi realizada com a ajuda de denúncias que podem ser feitas de forma anônima pelos números 197 da Polícia Civil ou 181 no Disque Denúncia. Ficamos bem contentes. Veja aí que essa quantidade de drogas abasteceria bastante os pontos de venda de drogas da Associação Criminosa. É, então, a bandidagem é empresa, hein? Bandidagem é empresa.